O atual contexto de vida moderna em que estamos inseridos não é incomum ouvirmos as pessoas clamarem por mais qualidade de vida e formas de atenuar a tão propalada correria do dia a dia e todo o estresse dela advinda. Pois então, por que não se permitir embarcar em uma agradável viagem literária para lhe propiciar alguns bons momentos de leveza, de enlevo e de descobertas? O artesão das palavras se propõe justamente a oferecer-lhe isso, ou seja, um escape consciente desta condição desgastante e, acima de tudo, um resgate de valores e princípios que valorizam a natureza humana e nos edificam os nossos sentimentos mais profundos e o respeito pelo próximo. Seja bem-vindo a bordo! Título, Artesão das Palavras Autor, Luiz Valério de Paula Trindade Editora Escortesi 124 páginas, 2014